Olá pessoal, eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo profissional, e gostaria de convidar vocês ao curso Vídeo para Fotógrafos. Você que é fotógrafo, mas não domina as técnicas de vídeo, seja para o mercado profissional ou simplesmente para a expressão em redes sociais, este curso é para você. Nele nós vamos tratar de vários assuntos, por exemplo, quando e por que é melhor gravar a 24, 30 ou 60 quadros por segundo? Quais regulagens das nossas câmeras precisam ou são recomendáveis de serem operadas de uma forma diferente quando nós estamos fazendo fotografia ou vídeo? Tipos de microfones, quais e quantos estão no mercado e para que eles servem? Em que situação um tipo de microfone é melhor que outro? Também vamos falar de movimentos de câmera, entre outros assuntos. Então se você é fotógrafo e quer aprender técnicas de vídeo, este curso é para você. Ele vai acontecer no dia 23 de agosto na Sigma. A gente se vê lá!